Boa tarde. Então, a identificação do problema 3, eu já pude verificar imediatamente que o gesso não cessa, ele fica permanentemente sendo jogado. Certo? Então, aí a primeira verificação é o CLP, verificar se ele está ok. Então, foi verificado que sim, está ok na presença do balde. Então, quando pressiono o gesso, então vejo que o Q0.0 ele é acionado. E ele também não está acionado de forma fixa. Então, não é ele que está gerando esse pulso para que isso ocorra. Ele não é o problema. Certo? Então, a próxima verificação é a bobina XR21-0. Então, essa bobina está sendo acionada ou parando de acordo com o botão de dosagem do gesso. O próximo item, então, é o contactor desse relé XR2.1-0. Então, esse está permanentemente acionado. Então, eu posso verificar ali, então, os 24 volts do meu multímetro, ele está constante. Esse relé, ele ficou... Esse contactor do relé, ele ficou fixo. Ele ficou preso. Então, isso está fazendo com que o gesso fique permanentemente saindo. Então, aqui eu tenho o meu esquema, certo? Essa é a minha rosca transportadora. Então, a saída aqui é 0.0. Está acionando essa bobina, que está ok. E essa bobina, por sua vez, aciona esse contactor XR2.1-0. E ele, esse aqui, quando acionar as agências, ele deve fechar. E ele está permanentemente fechado. É isso que foi identificado. Então, vamos fazer a substituição dele. E, imediatamente, o gesso parou de ser dosado. Então, agora, percebo as 4 volts do multímetro somente quando acionado a dosagem do gesso. E aí, sim, o gesso foi acionado. Então, foi acionado. Muito obrigado.